Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Paz e bem a você, ligadinho na TV Sudoeste, em Pato Branco e toda a região, no querido Estado do Paraná. E a você que nos acompanha pela Web TV Franciscanos, chegamos ao quarto domingo da quaresma, outro trecho do Evangelho bastante longo. João capítulo 9, versículos 1 a 41, narra o episódio da cura do cego de nascença. Se no domingo passado Jesus se apresenta como a água que vem matar a nossa sede de sentido e de graça para a vida, hoje ele vem como aquele que abre os nossos olhos para que possamos ver a vida e o mundo sob o ocular de Deus, com os olhos do coração. E para que esta luz que Jesus oferece, que ilumina os caminhos, que abre nossos olhos, ela possa ser de fato eficaz, é necessário que sejamos sempre humildes e reconhecidamente necessitados da misericórdia do Pai. Que nossos olhos estejam sempre bem abertos sob a luz de Jesus, para que ao modo daquele cego de nascença, nós sejamos curados de toda a cegueira, do ódio, do egoísmo, da ganância. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.